Estamos prontos? Estamos prontos! Eu não quero ainda dizer aqui... A malta! É que agora é que são elas! Gustavo! Espero que tenhas gostado da box, meu caro! E vamos então... A nossa tinezinha! Do Reshirame! Ok, a promo está em boas condições! Aí está ela! A nossa promozinha do Reshirame! Reshirame EX! Exatamente! Ele vai ter que entender! Sim, já abrimos muito para dar em Trigger! Ora bem! Olha para esta qualidade de Boosters! Plasma Blast! Dragons Exalted! Next Destiny! E Legendary! Vamos abrir para esta ordem! Parece-me ser uma boa ordem para abrir! Por isso, vamos lá! Malta, estes são Boosters de... 2012! 2012! Que foram artes bonitas! Deus queira, meu caro! Ui, já vamos começar bem? Ui! Ui, que eu acho que já vamos começar bem! Segurem-se! Segurem-se! Ok! Zechrome EX! Começámos bem! Começámos bem com um Zechrome EX! Temos uma Level Ball! Um Ipodden! E um Sky Ridge? Hum... não! Sim, o Arcanine também é boé da giro! E é uma Reverse... Reverse Hollow Rare! Exatamente! Agora! Dragons Exalted! Não posso ir uma segunda vez? Espero que não! Ok! Vou tentar não dar aquele piquezinho! Tool Scrapper! Tool Scrapper! E um Shade-in já! Ok! Ok, ok! Também não podemos ter item todos! Plasma Blast! Na chance do Grandzard! Pai, eu provavelmente chorava se viesse Charizard! Quer dizer... A borda é azul! Mas eu acho que o facto das bordas azuis é normal! Não é? É por isso que pode não ser grande coisa! Vamos ver! Suicune! Não é? Não é? Ia bem! Girashi EX! Full Art! Oh! Shit! Let's go! Boa, boa, boa! Ia bem! Pois ainda temos este... Galil! Glalie! Glalie! Não sei! Foda-se! E o Suicune super giro, mano! Super, super giro! E agora... Para finalizar isto tudo... Legendary Treasures! O derradeiro... Ia bem! Que este aqui é... De nada! Então dá-me sorte agora, meu caro! Melo Eta! Hollow! Ok! Um Hollow Rare na Melo Eta! Um Getty! Radiant Stunfisk! Acabou? E o Charmeleon! Muito giro o Charmeleon! Por isso... A nossa Radiant foi o Stunfisk! E tivemos um Getty Hollow! Hollow não! Um Getty normal! E uma Melo Eta Hollow também! Ela este também é Radiant? Ah pois é! É Radiant! Mas não tem nenhuma marca! Normalmente elas tinham... Ai não! Tem! Ah! Ela tem um Hollow! Vocês conseguem ver? Onde é que está? Ia bem! Não me consigo mostrar! Ela tem um Hollow super pequeninho! Olha aqui as estrelas aqui em baixo! Tem tipo estrelinhas! Só que tipo... São mesmo... Super difíceis de ver! Tens razão mano! Erra aí dentro! Ora! Aí está! Sim! Podia mudar! Mas... Dá para ver ali um bocadito! Ahm! Ora bem! Isto está feito! Gustavo! Olhe! Tivemos dois hits! Foi bem acima do que eu estava à espera! Não é? O meu medo era que não viesse nada! Mas... Opa! Muito obrigado! Por este momento incrível! Quatro boosters incríveis que acabámos de abrir! Coisas super antigas! Isto era tudo! 2012! 2013! 2013 e 2012! Cenas super super antigas! Por isso... Muito obrigado mano! Tchau!